Oi pessoal, tudo bem com vocês? Trazendo mais um vídeo aí no meu canal, né? Rotina da QI. Sejam muito bem-vindos, né? No vídeo de hoje, gente, eu vou tá fazendo aqui com vocês, né? Um requeijão cremoso e olha, inspirado, né? No filme aí da Barbie. Vai ser um requeijão aí rosa, né? Eu vou tá renomeando ele aí, né? Como requeijão da Barbie e espera aí que vocês gostem. Me acompanhem aí. Pessoal, o primeiro passo aí pra tá fazendo essa receitinha, né? É adicionar 500ml, né? De leite em um caneco, né? Eu tô usando esse daqui preto meu porque ele é o mais alto que eu tenho, né? Porque vai ter que esperar o leite, né? Levantar a fervura e esse tamanho maior é melhor porque aí é menos chance, né? De transbordar, né? Isso já aí, o fogão. Então, adicionei aqui apenas 500ml de leite, né? Meio litro. Liguei o gás e esperar agora até levantar a fervura. Liguei o gás e esperar agora até levantar a fervura. Próximo passo, pessoal, é utilizar aí, né? O suco de um limão. O que eu tenho aqui em casa no momento é esse daqui, o limão rosa. Mas serve o outro também. O siciliano, né? Também fica muito bom. Qualquer limão, né? Serve aí pra essa receitinha. Vou utilizar aqui, ó, esse processadorzinho aqui manual, né? Vou tá retirando primeiro o suco assim, ó, esse é mais fácil, né? Dando um apertozinho. Vou abrir aqui. Geralmente, uma só unidade, tá, gente? De limão é o ideal aí. Vamos ver aqui. Ó, aproximadamente aí, ó, meio, um quarto, né, de copo, né? O copo que estamos usando aqui desse medidor é 250ml, né? Aqui na listinha, ó, 50ml aí de suco de limão. Agora que levantou fervura, né, adicionar aí o suco de limão e misturar. E aguardar por, no mínimo, 5 minutos. E aguardar por, no mínimo, 5 minutos. Levantar a fervura novamente. Pessoal, agora, né, que já se passaram-se aí em torno de 10 minutos, né? O leite tá alhô, né? Vamos tá fazendo agora, vamos escoar. Eu vou pegar esse coador aqui de pano mesmo. Esse coador, assim, de... Tipo um paninho, né? Ele é de coar café, mas eu vou tá utilizando ele, tá? Pra reter aí, né, o nosso queijo. E o soro vai escorrer aqui pra baixo. Esse soro, né, ele é rico em proteínas. Quem quiser estar guardando ele aí pra estar usando em alguma... Em outra receita, né, em pães. Né, fica à vontade. Eu, aqui no meu caso, eu vou tá descartando. Eu, aqui no meu caso, eu vou tá usando. Eu, aqui no meu� vida. Tchau, tchau. E aí no meu caso. E aí no meu caso, eu vou tá no meu caso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Vou estar acrescentando aqui uma pitadinha de sal. E as gotinhas, né, do corante. Acho que foram, no total, aí umas cinco gotinhas. Vou fechar aqui e bater novamente aí por um minutinho. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau.